Música Segundo o relatório da ONU, divulgado em novembro deste ano, o Brasil é o terceiro país com o maior número de vítimas por afogamento. A maioria dos casos ocorre por imprudência, como a ingestão de bebidas alcoólicas e deixar crianças sem a supervisão de um adulto em piscinas e rios. Para evitar estes acidentes, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar têm intensificado as orientações aos banhistas. Confira algumas dicas do Sargento Jefferson Pujol para ter um veraneio mais tranquilo e seguro. Bom dia, sou o Sargento Pujol do Corpo de Bombeiros do Lufampur e vou passar algumas dicas para os senhores banhistas tomarem determinados cuidados agora neste verão. Um dos primeiros cuidados que devemos tomar é não ingerir bebidas alcoólicas antes de entrar na água. A pessoa que ingere bebida alcoólica tem problemas até mesmo no raso. Outra dica seria crianças. Crianças sempre têm que permanecer com supervisão de adulto. Outra dica, sempre procurar lugares, balneários, lagos, sempre onde tenha salva-vidas. Se não tiver salva-vidas, nós, do Governo do Estado, que tenha salva-vidas credenciados em balneários. Sempre nós temos que procurar essa segurança. Em casos de afogamento, se você não tem certificado para fazer o salvamento, não entre na água. Procure meios de fortuna, alcançando algum objeto flutuante, ou cabo, corda, ou até mesmo um bambu, uma taquara, madeira, que dê para aquela pessoa para se retirar da água. E em casa? Muitas pessoas têm piscina, acabam colocando o bebê numa bacia. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter em casa para evitar o afogamento? Bom, infelizmente, a gente todos os anos atende várias ocorrências desse tipo. As pessoas, muitas vezes, utilizam piscinas em casa, piscinas dessas plásticas, pequenas, e colocam crianças. Muitas vezes, no telefone, ou estão fazendo outra coisa dentro de casa, limpeza, e deixam aquela criança sem supervisão. Crianças pequenas, elas se afogam até 10 centímetros de água. Não precisa muita água. Crianças pequenas, elas se afogam até 10 centímetros de água. Crianças pequenas, elas se afogam até 10 centímetros de água. Crianças pequenas, elas se afogam até 10 centímetros de água.